Bom, então o que é essa proteção anti-holdback que está deixando todo mundo aí que comprou o Xiaomi com medo, pensando que o telefone vai ser bloqueado? Basicamente, a proteção anti-holdback é quando a Xiaomi manda uma atualização obrigatória para o seu telefone, você tem que fazer ela. Por exemplo, ela manda a atualização da MIUI 11 para vocês, vocês atualizam, mas dentro dessa atualização vai um código aí que não permite você voltar para a versão anterior e utilizar o telefone. Falando aí em termos rápidos, é quando você atualiza para a MIUI 11, você não gostou da MIUI 11, quer voltar para a MIUI 10, você volta, faz o downgrade, mas aí na hora de ligar o telefone, o telefone fica bloqueado. E para desbloquear o seu telefone, só consegue quem tem o MI-OUT. MI-OUT é uma senha de acesso para centro de reparo da Xiaomi aí. Poucas pessoas têm e quem tem está fazendo o serviço aí muito caro. Por que a Xiaomi decidiu implementar o sistema anti-holdback? Bom, segundo ela, segundo a Xiaomi, ela disse que muitas pessoas estavam comprando aparelhos com a MIUI China, que é infinitamente mais barato do que aparelhos com a MIUI global, transformando o aparelho da MIUI China para a MIUI global e ganhando muito dinheiro, pessoal, porque telefones com a MIUI China são muito mais baratos do que telefone com a versão global, tá? Pensando nisso, a Xiaomi descobriu que estava sendo feito isso, fez aí, aumentou o tempo de espera para o desbloqueio de bootloader, que era de 3 dias, passou para 15, de 15 passou para 30 e de 30 agora está em 60. A Xiaomi pensava que ia bloquear esse sistema de vendas, mas aí descobriu que através do desbloqueio de download de emergência, o modo EDL, as pessoas também estavam modificando a ROM da MIUI China para a MIUI global. E aí, pessoal, a Xiaomi descobriu isso, que era uma ferramenta para reparo, todo mundo tinha acesso ao modo EDL, a Xiaomi bloqueou o modo EDL, e aí implementou o modo anti-holdback, que é esse que eu já falei para vocês. Bom, então está aí, todo mundo está com medo agora de 2020, os aparelhos já virem com essa atualização do anti-holdback. Bom, então chegamos ao final de mais um vídeo aqui no TecAlert, espero que vocês tenham gostado dessa super dica bem rápida, e esse esclarecimento sobre o que é o anti-holdback. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no TecAlert, vamos chegar a 20 mil inscritos até o final de janeiro, pessoal. Confere se você está inscrito aqui no TecAlert com o sininho ativado, para não perder o próximo vídeo, tá? Segue o perfil do TecAlerta lá no Instagram, porque eu vou ficando por aqui, e você, Fica Tec, Fica Alerta. Falou, galera! Fica Alerta! 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 Fica Alerta!